O assunto de hoje no gente.com exige muita atenção de quem está em casa. Nós vamos conversar com uma profissional que é referência em tratamento de dependentes químicos. Ela desenvolveu uma metodologia de trabalho que permitiu índices muito positivos de recuperação e manutenção da abstinência, o que é muito importante. Nós vamos saber qual é esse caminho, quais são as maiores ameaças quando se fala em dependência química e como lidar com o problema na família. A entrevista de hoje é com a psicóloga Cleusa Canan. Cleusa, eu citei agora a questão das maiores ameaças. Dá para dizer que existe uma droga pior que outra? É, Miriam, agradeço o convite por estar aqui. É um prazer falar com você, até porque esse alerta tem que ser feito com muita, mas muita frequência, porque o problema é cada vez mais sério. Cada vez mais sério. Mas respondendo a tua questão, eu acho que é uma dúvida dos pais que acabam se confundindo e permitindo, né? Ah, se essa droga é menos perigosa, aquela não. A pior droga é aquela que a pessoa usa, porque é ela que está causando danos no aspecto físico, psicológico, social, familiar, né? Que está atrapalhando o desenvolvimento da pessoa. Então, a pior droga é aquela que usa. Se nós cairmos nessas propagandas enganosas, né? De bebida, de desinformação sobre maconha, falando coisas que não são verdadeiras, a família acaba se confundindo e sendo permissiva na entrada dessas substâncias que acabam evoluindo para outras, né? Você se preocupa com tudo que vem sendo discutido, falado recentemente com relação, por exemplo, ao uso da maconha? Você que há tantos anos lida com essa questão, lida com pacientes, já esteve diante de casos gravíssimos, enfim, você sabe do que está falando? É, Miriam, me preocupa muito, porque eu sempre digo que a discussão, ela fica no âmbito político, social, por pessoas que não são da área da saúde, né? E quem trata que somos nós é que realmente sabemos qual é o dano e qual é o efeito que a droga traz na vida das pessoas, né? E a maconha, ela está sendo banalizada por N questões, por filosofia de vida, por questões políticas, por questões econômicas, seja aqui no Brasil ou em outros países, que eu tenho conhecimento das políticas internacionais também. E até o uso terapêutico. Assim, mas o enfoque, isso não quer dizer, essa discussão não quer dizer que a maconha seja inofensiva. Isso não quer dizer que a maconha não traga danos à saúde, né? A gente tem que falar isso com muita clareza. Maconha, então, é perigoso, é uma droga como qualquer outra e é perigoso, Cleusa. Sim, ela é perigosa, primeiro porque a concentração de THC da maconha hoje é muito superior, ela é 70% mais concentrada do que a maconha que era utilizada lá nos anos 60. Então, a forma de produção, a forma de cultivo, de preparo mudou muito, o que faz com que o THC tenha uma ação mais extensa no cérebro e mais nociva também. Isso faz com que o jovem venha a desenvolver transtornos de pânico, transtornos de ansiedade e até esquizofrenia. Então, os estudos demonstram isso claramente, que se a pessoa tem uma predisposição genética, tem histórico familiar de transtornos psiquiátricos, a maconha será o precipitador para que ele venha a desenvolver. Além do que, a maconha, por ter essa banalização, fácil acesso, a pessoa consome diariamente em grandes quantidades, isso altera o humor, isso diminui a motivação para a realização de tarefas simples, altera a memória, a concentração. Então, ele acaba tendo prejuízos no rendimento escolar, tendo prejuízos também no rendimento esportivo, causa um embotamento afetivo, ele vai ficando indiferente afetivamente e sexualmente e ele acaba não desenvolvendo laços afetivos, relacionamentos afetivos que ele possa estabilizar-se emocionalmente. Então, as consequências são amplas na vida do jovem. Só que a maconha, eu falo, é uma droga insidiosa, assim como o álcool, ela vai causando problemas ao longo da vida. Exatamente. Eu ia até perguntar isso, porque o argumento que se usa muito, ah, mas fulano usa há tanto tempo, eu conheço alguém na família, está super bem, trabalha, tem uma vida normal, quer dizer, usa-se esse argumento. É uma ilusão, Mira, porque é assim, olha, como a droga, ela vai atingindo hoje a neurobiologia, ela aponta todos os danos que a droga traz a nível cerebral e isso é um problema que vai acontecendo de forma gradativa. Então, tem pessoas que, é como um vírus que atinge o HD de um computador, entendeu? Pode atingir alguns arquivos e aos poucos ele vai atingindo outros até que ele contamine todo o sistema. E a droga é a mesma coisa. Então, tem pessoas que podem ter, assim, muito prejuízo na área da família e realmente ainda não ter na área profissional. Eu diria assim, o vírus não chegou lá ainda, né? Aí você olha o lado profissional e diz, não, mas ele é um bom profissional, então a droga não afeta a vida dele. Mas ninguém sabe como ele é em casa, como é a vida sexual, como é a vida afetiva, como é o rendimento dele quando ele está fazendo uma leitura, né? Ou o contrário, a pessoa tem muitos problemas profissionais decorrente do uso e é um cara super bacana em casa, entendeu? E a pessoa fala, não, não atrapalha a vida dele, imagina, ele é um filho querido, ele tem bons amigos e tudo, mas ainda não atingiu a área da família. Então, a pessoa não pode justificar o seu uso baseando-se no efeito que ele observa naquela pessoa, porque ele não conhece toda a história, né? E como está o restante da vida da pessoa. Aquele ponto não representa a consequência. Cleusa, agora vamos falar, então, sobre outras drogas. Existe um processo normal, por exemplo, começa com álcool ou... Como é que é? O que você tem percebido ao longo desses anos todos trabalhando nessa área, até para que possa alertar as famílias em casa? É, o consumo da droga mudou muito ao longo dos anos, né? Eu trabalho há 35 anos com dependência e quando eu comecei, eu atendi alcoolistas na faixa de 35, 40 anos, que a esposa já estava cansada das brigas, das confusões, ou você se trata e eu vou me separar. Ou então a empresa que não conseguia mais conviver com ele no trabalho e aí mandava para tratamento, senão seria demitido. Hoje, as pessoas que me procuram é na faixa de 12, 15, 16 anos, usando maconha, crack, cocaína e álcool. E tendo começado a beber por 9, 10 anos de idade. Então, assim, a facilidade de acesso à bebida alcoólica e a banalização do consumo pela sociedade, de modo geral, e pela família que permite que isso aconteça dentro de casa, né? Faz com que eles comecem a ter contato muito cedo. Quando você fala família permite, é os pais bebendo também. Os pais bebendo também. Esse velho argumento de beber socialmente, não é isso? Exatamente. Essa permissividade a gente observa até nas festas das próprias crianças, em que hoje não é regada refrigerante e brigadeiro, né? É cerveja, bebida para os adultos, churrasco. Então, a criança, ela convive com a bebida precocemente. E os pais, é a referência dos filhos. Não adianta nós jogarmos a responsabilidade para a política, para a polícia, para os responsáveis pela educação e formação do indivíduo, são os pais. Então, eles que têm que observar o seu comportamento diante do álcool e, por exemplo, do cigarro. Porque o que a criança observa? Ela não vai observar a bebida em si. Ela observa a reação que o adulto tem quando ele bebe. E ela faz essa associação. Bebeu e ficou mais falante, ficou mais engraçado. Então, ele já se soltou, entendeu? Aí, ele já faz essa ligação de que se ele beber, ele vai ficar engraçado, vai ficar falante com o outro. Só que o cérebro termina de formar aos 18 anos de idade. Então, quando a criança experimenta qualquer substância antes dessa idade, ele terá comprometimento severo para frente. E a chance dele passar de uma substância para outra é muito maior. Porque o álcool rebaixa a crítica. E, rebaixando a crítica, a pessoa perde a capacidade de discernir o certo e o errado. De julgar o que está fazendo. E, rapidamente, ele passa de uma substância para a outra. Então, jamais essa criança vai beber como os pais bebem. É uma ilusão, pensar, é melhor ele começar a beber comigo, porque assim ele vai aprender. Não, não vai dosar. Bom, nós vamos fazer um intervalo, Cleusa. Daqui a pouquinho, ela vai contar para a gente sobre tratamento. E, olha, com informações muito animadoras sobre recuperação e o método de trabalho, né, Cleusa? Nós já voltamos nesse papo com a psicóloga Cleusa Canan.